Bem gente, estamos aqui hoje na assessoria pedagógica do nosso município de Colniza, meu lado é Regina, para falar sobre o resultado do teste seletivo, e sobre a contagem de pontos que já está acontecendo em nosso município de Colniza. É isso Regina? Hoje, na verdade, nós começamos já as atribuições na rede estadual de ensino. Aí no site da Seduc, estão todos os dias convocando os profissionais que vão ser contratados na rede estadual, e aí nominalmente, eles estão sendo convocados, e hoje a comissão da assessoria pedagógica de Colniza está fazendo já a atribuição. Começamos hoje com os técnicos administrativos e o profissional da área de matemática. Ok, no total, quantos, mais ou menos, quantos profissionais vão ser contratados aqui para o município de Colniza, Regina? Mais de um, vai dar em torno de uns 150 profissionais ao todo, né? Professores, técnicos e apoios. Num total de 280, mais ou menos, inscritos, né? Nós vamos ficar com a maioria, mais da metade desse grupo. Ok. Então, dentro do setor de educação do Estado, vamos dizer assim, vão ser contratados muitas pessoas aqui para a cidade também, novas pessoas, né? Ah, sim, muitas pessoas. Nós tiveram muitos candidatos vindo de fora, até de fora do Estado de Mato Grosso. Nós temos inscritos. Validaram, estavam de acordo, e aí hoje estão sendo atribuídos. Inclusive, uma moça de matemática que veio também de mim, né? Do Espírito Santo, se não me engano, né? Nós temos muitos de Rondônia, do Mato Grosso do Sul. E aí, na medida que estão de acordo, estão chamando, né? O que as pessoas têm que atentar é que estão saindo o nome deles, nominalmente, na Seduc. Não adianta vir aqui. Se não tiver o nome deles, a gente não consegue fazer a atribuição dessas pessoas. Então, como que elas têm mais informações sobre o assunto? É, no site da Seduc, no mesmo espaço que eles fizeram a inscrição, eles vão ter lá a convocação desses profissionais, né? Aí consta o nome deles, e se eles estão convocados ou estão no cadastro de reserva. E aí vai-se, nominalmente, convocando e sendo atribuídos. Ok. Então, quem quiser mais informações, é só acessar o site. É, quem quiser mais informações, é só acessar o site, né? Que nós mesmos, né, ficamos assim, como eles, esperando que o site determine, convoque, informe. Então, as pessoas me ligam, me perguntam, vem aqui. Ah, não sei. Gente, eu estou como eles, esperando o que a Seduc vai publicar. Ok. Ok? Tá bom. Tá, então, diretamente aqui da assessoria pedagógica, nosso município de Colniza, com imagem do Zé Santos, Cristiane Costa, para o Cidade Agora.